Então, reparem bem. Na página 21, já vai reconhecer, tem alguns cálculos que são específicos. Por exemplo, 100%, 50%, 25%, 10% e 1% são cálculos de porcentagem, que são específicos. Nós vimos na página 18 sobre isso. Por exemplo, 100% para mim, ela simboliza 1 inteiro, que é 100 sobre 100. É 100 partes e 100 é 1 inteiro. 50% são 50 partes de 100, ou seja, é metade do que eu tenho. 25% é 25 sobre 100. É 25 partes de 100, que se eu simplificar, equivale a 1 quarto, ou a quarta parte de alguma coisa. 10% é a décima parte de 100, ou você pegar 1 inteiro e dividi-lo em 10 partes. E 1% é uma parte de 100. É pegar 1 inteiro e dividi-lo em 100 partes. Então, assim eu consigo as porcentagens práticas e rápidas. Eu preciso fazer muito esforço. Por exemplo, na questão de número 1, faça as contas e complete a tabela a seguir. Tem uma tabelinha com alguma quantidade e algumas porcentagens e lhe pede que você calcule o valor. Por exemplo, na primeira linha, a quantidade que eu tenho é o número 800. Eu quero achar 1%. Mas o que é 1%? É a centésima parte do inteiro. Então, eu peguei a 800 e dividi-lo em 100 partes. 800 por 100 fica apenas 8. Completei. Então, 1% é 8. 5%. Se você observar 5%, é 5 vezes 1%. Então, 5 vezes 8 é 40. 100% é o próprio 800, o que eu tenho no total. 10% é a décima parte do que eu tenho. Se eu pegar 800, dividir em 10, dá 80. 25% é a quarta parte. É pegar a minha quantidade e dividir por 4. O que vai dar 200? 50%, nós já vimos, é metade do que eu tenho. E quando se fala em metade, é dividir alguma coisa por quanto? Por 2, vai dar, então, 400. 20% no caso, você poderia colocar 20 sobre 100. Simplificando, dá 1 quinto. E o que para mim é 1 quinto em fração? É a quinta parte de alguma coisa. É pegar alguma coisa e dividir no caso por 5. O que vai dar, no caso, 160. Então, quando se fala em porcentagem, eu me refiro a trabalhar com frações de formas simplificadas. Isso é uma porcentagem. Na segunda linha, tem lá 1% é 35, 100% é 3.500. Só que, para mim, 100% é o meu inteiro. Então, no caso, a minha quantidade, ela simboliza, então, 100%. Então, a minha quantidade é o 3.500. 1% é a centésima parte, é 35. 5% é 5 vezes 1% que deu quanto? 175. 10% é a décima parte de 3.500, que é apenas 350. 25% é a quarta parte, que dá 875. 50% é a metade do meu inteiro, é 1.750. E 20% é um quinto do que eu tenho. No caso, um quinto de 2.500 é apenas 700. Na terceira linha, ele me dá apenas 10% e o 20%. 10% era 6, 20% era 12. Se a décima parte de um valor é 6, olha bem, a décima parte é 6, quanto vale 100 partes? Olhem bem, a décima parte equivale a 6 unidades. 100 partes vai equivaler a o quê? De 10 pulou para 100, aumentou 10 vezes. Então, de 6, também aumenta 10 vezes. 100 vezes 10, 60. Então, a quantidade inteira, o 100% para mim é 60. Aí eu começo a preencher. 1% é 60 dividido por 100, dá 0,6. 5% dá 3. 10% nós temos é o próprio 6. 25% é 1 quarto, dá 15. 50% é metade, que é 30. 20% é a quinta parte. A quinta parte de 60 é igual a 12. E a última linha. Ele fala que 1%, uma parte de 100 é 2. Se uma parte é 2, 100 partes seria o quê? 2 vezes 100 vai ser 200. Então, 100 partes, a quantidade inteira é 200. 5% é 5 vezes 2, que é 10. 100% é 200. 10% é a décima parte de 200, que é 20. 25% é a quarta parte de 200, que é 50. 50% é a metade de 200, no caso é 100. 20% é a quinta parte de 200, que é 40. Então, de novo, quando se fala em porcentagem, eu me refiro a trabalhar com frações ou até com os fatores decimais. Questão de número 2. Preencha a tabela e anote conclusões. é possíveis para determinar as seguintes porcentagens. Primeira linha, 50%, que é 50 sobre 100. Simplificando, é 1 meio. Conclusão. Determinar 50% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 2. Ou seja, é encontrar a metade do que eu tenho. 25%. É 25 sobre 100. Simplificando, dá 1 quarto. Então, determinar 25% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 4. Ou seja, encontrar a quarta parte. 20%. É 20 sobre 100. Simplificando, dá 1 quinto. Então, determinar 20% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 5. Ou encontrar a quinta parte. 10% é 10 sobre 100. Ou 1 décimo. Determinar 10% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 10. Ou encontrar a décima parte. 1% é 1 sobre 100. E simplificando, continua sendo 1 sobre 100 mesmo. Então, determinar 1% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 100. Ou achar a centésima parte. E 75%. E 75% 75 sobre 100. Simplificando agora, dá 3 quartos. O 3 quartos tem duas formas de você fazer. Você pode multiplicar o total, o valor total, por 3. e dividir por 4. Ou, dividir o total por 4. E multiplicar por 3. As duas formas são aceitas com relação a trabalhar o 3 quartos. Então, pessoal, na página 22, também tem lá o Organize Suas Ideias. Que é um quadro também interessante para te ajudar a relembrar alguns casos especiais de porcentagem. Por exemplo, 50% é dividir o total por 2. 25% dividir por 4. 20% dividir por 5. 10% por 10. 1% é dividir o meu inteiro por 100. Então, só busque para que você relembre algumas situações para te ajudar no final. É legal? Com certeza é legal. É importante, às vezes, você saber uma relação que te ajude a fazer uma conta marjada. Tá bom? Então, na questão de número 1, fala o seguinte. Calcule os valores a seguir aplicando as estratégias de cabo estudadas anteriormente. Ele vai te dar algumas situações para que você tente pegar o quadro utilizado na página 21 e até no Organize Suas Ideias. Então, letra A. 1% de 100. O que é 1% para mim? É pegar o inteiro e dividir por 100. É 180 dividido por 100, que é igual a R$1,80. Letra B. 10% de 180 é dividir o meu inteiro por 10. 180 por 10 dá R$18. Agora, letra C. 15%. 15% para mim, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer 10% de 180 mais 5% de 180. 10% é décima parte, que é 18. 5% é pegar o nosso inteiro, quer dizer, é pegar o seu inteiro, se você quiser, e dividi-lo por 20, que daria R$9. Então, 18 mais 9 dá R$27. Letra D. 20% de 180. O que você viu lá atrás? O que é 20%? 20% é dividir o meu inteiro por 5. 180 por 5 dá 36. Ou duas vezes 10%. Como na letra B, 10% de 18, duas vezes 18 dá 36. Você também pode fazer isso aí, se você quiser. Letra E. 25% de 180. 25% é dividir o meu inteiro por 4. 180 por 4 dá R$45. 50% é metade, dividido por 2. 180 por 2 dá R$90. 75% é aquela regrinha, tem duas formas. Ou você multiplica por 3 e divide o resultado por 4, ou você divide por 4 e multiplica por 3. O que ele fez? 180 dividido por 4 dá R$45. 45 vezes 3 dá R$35. E a letra H, 100% de 180. Para mim, 100% ele quer dizer o quê? Ele é o inteiro. É a quantidade que eu tenho. Então, 100% de 180 é o próprio 180. Então, são porcentagens especiais que você pode utilizar a seu favor. Ok? Agora, a segunda questão, que também acho bem interessante, ele fala o seguinte, efetue as seguintes operações e depois responda a pergunta. Tem letra A e B. Na letra A, ele me faz uma expressão envolvendo, no caso, porcentagem. 10% de 500 mais 25% de 500 mais 2% de 500. Para resolver, você pode resolver as suas porcentagens separadas. Você poderia fazer o quê? Uma das formas. 10% de 500, 10% para mim é a décima parte. é 500 dividido por 10. 25% é a quarta parte. É 500 dividido por 4. 2% 2% de 500, se você observar, daria 1,50 avos. Pegar o 500 e dividir por 50. Você fazendo a continha, você acharia no final 135. uma das formas. Outra forma é na tatuaria. Repara que 500 é o mesmo valor, não é? Então, ficaria o quê? 500 que multiplica as frações 10 centésimos, 25 centésimos e 2 centésimos. Como o denominador é o mesmo, repete o denominador e somos numeradores. Daria 500 vezes 37 centésimos, que também daria 185. Terminei. Então, a letrinha A, resolvendo a minha pequena expressão, eu acharia 185. Na letra B, ele pergunta apenas o seguinte, quanto é 37% de 500? Então, é 37 sobre 100 vezes 500. isso. Tem dois zerinhos em cima e embaixo que posso tirar. Então, me sobrou o quê? 37 vezes 5, que é igual a 185. Observe que na letra A e letra B, foram formas diferentes que tiveram o mesmo resultado. Aí, ele faz uma perguntinha. Comparando os resultados obtidos, a que conclusão você chegou? Justifique. Se for comprar os resultados, eles são iguais. Independentemente da forma que foi feito o cálculo, são os mesmos resultados. Ok? Então, às vezes, você vai encontrar formas diferentes que têm a mesma resposta, o mesmo resultado, uma expressão envolvendo porcentagens. Ok? Então, essa aí é a página de número 22. A questão de número 3 está no seu ladinho aí, ela já pertence à página 23. Questão 3, ele fala o seguinte, contorne a opção, contorne a opção, quer dizer, circule a opção que completa a cada sentença corretamente. Número 1, 50% da mesada de João é o mesmo que, então, 50% para a gente é 50 sobre 100. Simplificando, ficaria 5 sobre 10 ou 1,5? Como nós vimos anteriormente, o que é 50%? É metade de alguma coisa. E como eu escrevo metade, 1 sobre 2. Então, 50% é igual a 1,5. Opção aí, letra B. Número 2, 75% do salário de ano é o mesmo que, 75% é 75 sobre 100. Simplificando, vai ser igual a 3 quartos. então, para mim, 35% é o mesmo que 3 quartos. De novo, letra B. E a terceira, a quarta parte de um valor corresponde aos seus, quando eu falo quarta parte, eu me refiro a pegar um inteiro e dividir por quatro, que é um quarto. como eu quero a resposta em fração e em porcentagem, nós dizendo, e nós sabemos que porcentagem, o nosso denominador tem que ser sempre 100, então, de quatro para chegar em 100, que valor eu multiplico? Por 25. Então, multiplica-se o numerador e o denominador por 25. Um quarto, então, para a gente ficaria 25 centímetros que é igual a 25%. No caso, letra C. Então, na página 25 agora, ele começa a trabalhar a porcentagem através de problemas matemáticos. Então, ele fala o seguinte, questão de número 1, a fatura de um cartão é de 600 reais. Nesse mês, Jane pagou apenas 240 reais. Quantos por cento do total da fatura ela pagou? Então, o cartão de crédito veio para ela uma fatura de 600 reais. Só que ela não pôde pagar tudo. Ela pagou apenas 240 reais de 600. de 600. Então, quantos por cento ela pagou? Então, o primeiro passo aí, o que ela fez? Ela pagou 240 reais de 600. É 240 sobre 600. Como cria uma fração, tem que ser simplificada. Tirou um zerinho em cima e embaixo, ficou 24 centavos. Dividiu por 6, deu 4 décimos. Mas, como eu quero saber em porcentagem e a porcentagem sempre, o denominador tem que ser 100. De 10 para chegar em 100, acontece o quê? Multiplica-se 10 vezes. Então, multiplica-se por 10 o numerador e o denominador. Ficaram, então, 40 centésimos ou 40%. Então, Jane pagou apenas 40% do total da sua fatura. Terminamos. Questão 2. Ao comprar um notebook de 1.800 reais à vista, Marcelo obteve um desconto de 12%. Qual o valor pago pelo aparelho e quanto ele recebeu de desconto? Desconto, para mim, é o que eu vou tirar, um valor a menos do que eu vou pagar. Então, a primeira coisa que eu vou achar, eu vou achar o desconto, que é 12% de 1.800, que é 12 sobre 100 vezes 1.800. Tirei dois zerinhos, ficou 12 vezes 18, que deu 206 reais. Então, ele vai ter um abatimento de 206 reais. Para saber o valor final, é 1.800 menos o desconto, que deu, então, 1.584 reais. Então, Marcelo pagou 1.584 reais e teve o desconto 206 reais. Ok? Ok?